Olá, eu sou a Dayana Fernandes Ribeiro Gomes, sou estudante do curso de licenciatura em dança do IFB, Instituto Federal de Brasília, estou cursando o sétimo semestre, estou aqui para apresentar a pesquisa Os 10 anos da licenciatura em dança do IFB, criação de conteúdo audiovisual em redes sociais. Essa pesquisa tem orientação da professora doutora Juliana Cunha Passos. Essa pesquisa teve duração de um ano, está em fase agora de encerramento, teve início em agosto de 2020 e estamos finalizando agora em agosto de 2021. É uma pesquisa que tem o patrocínio do FAPDF e o objetivo geral dela é pesquisar e divulgar em redes sociais a história da criação do curso de licenciatura em dança do IFB e suas principais ações de ensino e pesquisa e extensão. Sobre o projeto, ele nasceu com o intuito de comemorar os 10 anos do curso e é um curso que é o primeiro curso do Centro-Oeste, representando sua importância para a formação de professores de dança na região. Ainda assim, não é um curso conhecido por toda a comunidade artística e espaços de ensino do DF, sendo quase desconhecido pelo público geral. Dos objetivos específicos, nós temos pesquisar sobre a criação do curso e seus principais colaboradores, realizar um resgate das principais ações desenvolvidas no curso, divulgar as ações atuais de ensino, pesquisa e extensão, ampliar a divulgação do curso para a comunidade interna e externa do IFB, aumentar a visibilidade do curso para a comunidade de dança do DF, promover uma maior aproximação e melhor comunicação com os estudantes do curso, ampliar o sentimento de pertencimento da história do curso pelos estudantes e fortalecer as ações da área da dança realizadas no campus Brasília. Sobre a metodologia, nós atuamos com pesquisa bibliográfica e iconográfica, sites, elaboração de conteúdos textual e visual para publicação nas redes sociais, divulgação das redes sociais do curso para a comunidade interna e externa, elaboração e envio de questionário de consulta à comunidade interna, contato com os docentes e estudantes e egressos do curso para a coleta de dados e depoimentos, edição e publicação de conteúdo audiovisual nas redes sociais. Dos resultados e considerações, houve um crescimento significativo nas interações dos conteúdos das redes sociais do curso, tanto no Instagram quanto no Facebook. Divulgação de eventos, cursos, espetáculos e informes, então, se tornou um canal de fomento da dança, tanto de eventos presenciais e, principalmente, nesse período pandêmico, de eventos online. Ampliação da divulgação do curso para a comunidade interna e externa e também fortalecimento e divulgação das ações de ensino, pesquisa e extensão do curso, ampliando o vínculo com as comunidades. Atrago aqui alguns resultados. Que podem ser visualizados aqui nas imagens, sobre a consulta à comunidade interna, de algumas questões que foram levantadas. Sobre os meios mais eficientes de comunicação. Vou deixar aqui os dados na tela. Isso nos ajudou a tomar algumas ações, ampliar as nossas ações de divulgação através das redes sociais, confirmando, corroborando a importância dessa pesquisa e das ações da pesquisa. Aqui, algumas bibliografias que nós utilizamos. Estão na tela. O processo de criação da licenciatura em dança do IFB iniciou-se em março de 2009, quando foi realizada uma audiência pública sobre os cursos que o Campus Brasília iria ofertar. Nessa audiência, artistas e professores de dança do DF defenderam a necessidade da abertura de um curso na área em Brasília. A proposta foi acolhida pela reitoria e iniciou-se o processo de planejamento da implantação do curso. Foram realizadas diferentes ações de escuta da comunidade, como uma enquete virtual e um seminário público para discutir sobre o perfil profissional do licenciado em dança no DF. Desse processo, surgiu o PPC do curso, elaborado por uma comissão de professores do IFB e outras ações foram desenvolvidas, como realização de concurso público para a contratação de professores e aquisição de materiais e bibliografia. Em julho de 2010, realizou-se o primeiro vestibular para o curso e, finalmente, em 6 de agosto, o curso iniciou suas atividades com a aula inaugural da primeira turma. De lá para cá, 10 anos se passaram e 23 turmas de estudantes foram acolhidas, reforçando a importância da lidança para o ensino da dança no DF. Música Música Música